Primeiramente, eu queria explicar para vocês que estão em casa, que Mateus 24 e 25 é dividido em algumas sessões, se você não entender, para quem está dirigida essa palavra, você vai entender errado. Então, em primeiro lugar, Mateus 24, do versículo 4 até 31, essa palavra é dirigida aos judeus, aos judeus. Por quê? Porque uma irmã me escreveu dizendo, puxa vida, no versículo 19, fala, ai, daquelas que estiverem grávidas, as que amamentarem naqueles dias, puxa vida, então quero saber quando vira esse dia para eu não me engravidar. Mas vou dizer para vocês, isso aqui é uma palavra para os judeus, porque eles serão fisicamente perseguidos ali na região da Judéia e Jerusalém. Então, do capítulo 24, versículo 4 até 31, refere-se aos judeus, uma palavra para os judeus. E de versículo 32, de Mateus 24 até 25, versículo 30, incluindo as duas primeiras parábolas, é para a igreja. E para as nações, é capítulo 25 de Mateus, versículo 31 até o final, até 46, tá bom? Então, assim, você dividindo as seções, você consegue ver a palavra é dirigida para quem. Mas, de qualquer forma, essa palavra dirigida para judeus incluem também, porque nós estamos vivendo no mesmo mundo, essa primeira parte, versículo 6, isso é para todos, porque nós vivemos no mesmo mundo. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E os versículos, o versículo correspondente ao versículo 7 aqui, em Lucas 21, vamos abrir só para depois você volta aqui. Lucas 21, versículo 11. 11, diz assim, haverá grandes terremotos, epidemias, é o que está acontecendo hoje conosco. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu, tá? Então, nós estamos, voltando lá para Mateus 24, nós estamos vivendo nesses dias, esse tempo que são o tempo próximo do fim. Próximo do fim, tá bom? Ainda não é o fim. O fim vai vir com a grande tribulação, etc. Ainda não é o fim, mas é o próximo do fim, tá? Então, haverá realmente muitas guerras, reino levanta-se contra reino, nação contra nação, acontecem fomes, terremotos e também epidemias, tá? Isso que está ocorrendo entre nós. E o versículo 12, fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O versículo 14, fala conosco novamente, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, nós estamos nesse tempo, no meio de guerras, no meio de rumores de guerras, de nação contra nação, reino contra reino, no meio de epidemias, no meio de terremotos, no meio de fomes, no meio de todos esses sinais mostrando que o fim está perto. Irmãos, nós precisamos cumprir com a nossa comissão, né? A comissão nossa é de pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino precisa ser pregado a todas as nações, tá? O evangelho do reino, sabe o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino visa que a realidade do reino hoje seja vivida aqui na terra, tá? A igreja, a igreja precisa ser o reino dos céus aqui na terra, embora a sua manifestação só ocorrerá na vinda do Senhor, mas a sua realidade como reino dos céus tem que estar sendo vivida aqui na terra. Todavia, o que nós vemos é que a igreja, num sentido geral, não está assim, não conseguem ser a base e a coluna da verdade. E Deus está restaurando essa igreja pela igreja em Filadélfia. E você e eu, queridos irmãos, nós precisamos sustentar esse testemunho, fazer com que a igreja seja a base, a coluna da verdade, da realidade. A realidade da vida da igreja, do reino dos céus, tem que estar na igreja sendo vivida por nós. Então, é uma igreja totalmente, vivida totalmente debaixo do encabeçamento de Cristo, tá? Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10, nós vimos já várias vezes que o mistério da vontade de Deus é convergir, não vou nem ler, é convergir todas as coisas em Cristo. Então, o evangelho do reino visa fazer com que aqui na terra haja homens encabeçados por Cristo. A igreja precisa ter essa realidade, a igreja em Filadélfia precisa ter essa realidade, está encabeçada por Cristo. Não é o homem que manda, não são as opiniões humanas que mandam, mas é Cristo que tem que mandar no seu encabeçamento. Permitindo que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu, eu falei isso em Mateus 6, 9 e 10, Cujos membros são filhos maduros e são guiados pelo Espírito, tá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos aqui são filhos crescidos, ruiós. Então, nós não podemos continuar como filhos infantis, crianças, não estão nem aí com o reino de Deus. Estamos aqui vivendo a nossa vidinha aqui na terra como todo mundo, né? Antes do dilúvio, vivendo, casando-nos, dando-se em casamento, etc. Não, nós precisamos viver apercebidos e precisamos viver como filhos maduros de Deus. Os filhos maduros de Deus vivem como? Vivem sendo guiados pelo Espírito de Deus. Precisamos ter sensibilidade ao Espírito de Deus. Primeiro, na palavra que Ele nos manda. Segundo, viver todo o tempo no Espírito, tá? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 18. Mas vós sois guiados pelo Espírito e não estáis sob a lei. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito para que os quatro seres viventes na região celestial possam ganhar uma correspondência na terra para Deus conseguir fazer a sua vontade na terra. Nós precisamos ser esses que andam guiados pelo Espírito. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, como é importante nós sermos espirituais. Vamos parar, irmãos, com toda a infantilidade, disputa pela oposição, disputa por um lugar ao sol, ter voz ativa na obra do Senhor. Irmãos, quem tem que ter tudo isso é o Espírito. O Espírito tem que nos comandar. Nós somos apenas servos comandados, canais de Deus, obedientes a Ele e simples. Vamos seguir simples. Muito bem. Obrigado.